Estamos aqui no município de Alhandra com o cidadão Hélito Russel Pereira, filiado ao PMDB. Então, é chamado por todos carinhosamente por Lécio. Lécio, você que já conhece aqui o município, conhece todos os problemas que envolvem aqui o município, nós já estamos, você que é filiado ao PMDB também, os partidos já estão se mobilizando, com vistas à eleição de 2012. Então, você como um cidadão, independente de ser candidato ou não, qual a avaliação que você faz da sua administração aqui no município de Alhandra? É um prazer falar, o novo jornalista do Portal, em que a situação de Alhandra, Alhandra é um município rico, em vergas, riquíssimo, oitavo, mais ou menos, em todo o estado, né, em potencial econômico, mas, visivelmente, a população de Alhandra vive em extrema pobreza, uma grande parte, e isso é um problema social que vem se agravando novos e novas datas, né, e precisamos que se corrija nessa distorção, nessa concentração de venezos técnicos que agravam. E vou falar disso, agora há pouco, foi realizado na Assembleia Legislativa, uma audiência pública, para discutir uma possível instalação de uma fábrica aqui de uma indústria, que é da indústria de cerâmica, Elizabeth. Você tomou conhecimento disso? O que é que você também opina com relação a esse investimento aqui no município? É, realmente, tem esse investimento, essa nova fábrica, né, sempre instalada, é aqui no município, na zona agrícola de João Gomes, João Gomes e de Mucatu, 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 Mucatu. Progresso, economia, né, aumento de divisa para o município, só que vai ser instalada em uma área de grande concentração agrícola, né, que tem muitos moradores que estão agressivos por conta desse problema social que vai causar, que vai desalojar o pessoal, né, que vive da agricultura, para se achar a fábrica, para existir esse impasse, né, que está sendo avaliado. E as famílias lá estão, né, estão resistindo para que o projeto não seja, né, não seja implantado pela gravidade da ação social. O que pode ocorrer? O que pode ocorrer? É, Leto, como eu falei há pouco, estamos já nos aproximando da campanha, né, os partidos políticos já vêm se mobilizando para realizar as suas convenções com vistas à eleição de 2012, ao cargo de prefeito e vereador. Com base nisso, Leto, qual é a mensagem que você diria à população de Alhambra, através da Portal Comunicação, para uma perspectiva de futuro melhor? Meu cara, o governista, é realmente o Partido Político de Opusão fortíssimo, é o PMDB, que sai sempre coligado com o PT e outros partidos. Nós temos, no momento, três fortíssimos candidatos, pré-candidatos, que é Vitor Braga, educatório, cidadão que já até disputou uma eleição também, nós temos o nosso amigo Marcelo, Marcelo do supermercado, fortíssimo candidato também, e um terceiro, que é o amigo Carlos Senna, que é do PMDB também. Então, fica a indagação da população, como vai ficar? Nós temos que ter paciência e ver o que realmente o pessoal, né, a grande maioria vai destinar, né, o maior percentual de ir nas pesquisas que pode aparecer. Eu continuo, nós temos uma ação da Justiça de julgamento, quando o prefeito da Direção 2008 ainda está se arrastando, e, por sinal, ia até ser julgado nessa última sexta-feira, não foi julgado, nessa sexta-feira, não foi julgado. Um AIG. A minha AIG é, temos a recurso, né, a recurso conta de formação, a que está no PRR. Então, até ficando sem entender que, terça-feira, ele ia entrar em pauta para julgamento, e o juiz retirou de pauta, né, retirou de pauta, e nós não estamos sabendo o motivo da carreira de pauta desse processo. Então, eu fico aguardando a visão da Justiça, né, além do PT 2008, para tomar uma posição, se serem candidatos futuramente, só com a restata da Justiça, né. Mas nós temos três fortíssimos pré-candidatos, quando já for frisado. Muito bem, gostei.